Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Bruno, sou professor de língua portuguesa e pedagogo, tá bom? Vou estar explicando para vocês hoje o uso da letra M antes de B e P, tá certo? Eu peço para vocês que mantenham atenção nessa aula, tá bom? E os objetivos dessa nossa aula são quais? Fazer uso da linguagem para compreender as informações contidas nos textos. No caso, o que seria isso? É a gente conseguir realizar a leitura de textos, né? No caso, o texto que eu vou trazer para vocês é um poema. E conseguir identificar as letras N e M no final das sílabas, certo? E empregar o M antes de P e B nas palavras. São esses três objetivos da aula de hoje, certo? Para começar a nossa aula, eu quero que vocês observem o alfabeto, que é composto por 26 letras, certo? Entre elas estão as vogais, A, E, I, O e U, certo? E as consoantes. Observe aí. Quais são as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Como é que as palavras são formadas? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte. Basicamente, as palavras são formadas por letras, né? As palavras são formadas por letras e formam sílabas, certo? O que são sílabas? Sílabas são a junção de duas ou mais letras que formam um som específico, certo? Normalmente, a gente usa uma consoante e uma dessas vogais, normalmente. Mas o que acontece? Acontece que, às vezes, aparecem sílabas com três ou mais letras, né? E hoje a gente vai observar o quê? Que existem sílabas que são formadas por A e M, né? Por exemplo, que formam os dígrafos AN, EM, IN, ON e UM, né? E é isso que é o tema da nossa aula de hoje, ó. O uso do M antes de B e P, né? O que é que a nossa regra ortográfica diz? As regras ortográficas da língua portuguesa, que é a nossa língua, definem o uso da consoante M antes das consoantes P e B para a criação dos sons AN, EM, IN, ON e UM, né? E esses sons aí a gente chama de dígrafos, né? Que é o quê? São duas letras que se juntam e formam um som único, certo? Vamos observar aqui alguns exemplos, ó. Na palavra COMPUTADOR. A palavra COMPUTADOR. Quando você vai tentar fazer a leitura dessa palavra, ou você vai tentar escrever essa palavra, primeira coisa, primeira dica que eu posso dar pra você é você tentar separar ela na sua mente, né? Separar as partes dela, as sílabas dela, certo? Então, COMPUTADOR. São quatro partes, né? A palavra COM. Olha aí o que a gente acabou de estudar agora há pouco. O ON, né? Esse ON, ele vai ser escrito com o M ou com o N. Mas aí como é que eu vou fazer pra descobrir isso? Eu vou observar a próxima sílaba, né? No caso aí eu tenho COMPUTADOR. O PU, né? A sílaba PU, né? Vem logo em seguida do ON. Então, no caso, muito que provável... Provável não, né? Com certeza essa palavra a gente vai escrever com M, né? COMPUTADOR, certo? E aí a mesma coisa acontece nas outras palavras aí dos exemplos, olha. EMPADA. Como é que se escreve EMPADA? Ah, porque eu vou trabalhar com venda e aí eu vou escrever esse nome EMPADA. Como é que eu escrevo esse nome? Primeiro eu faço aquela divisão que eu acabei de falar pra vocês, né? EMPADA, né? O PÁ, que é a segunda sílaba, vem logo em seguida de EM. Começa com a letra P. E como a aula de hoje a gente tá trazendo essa dica pra vocês, eu vou escrever o EM com M, né? M de Maria, certo? Fica EMPADA com M, antes do P. E aí vem os outros dois exemplos, olha. LAMPADA, né? O LAMPADA, né? O AN, olha aí, ó. Antes do P a gente usa o M, certo? E outro exemplo é BOMBA, né? O M antes do B, no caso agora, né? As outras três palavras, eu tô observando aqui, a gente só trouxe exemplos antes de P, mas aí tem outras palavras também que é antes do B, tá certo? Vamos avançar aqui, ó. Sobre o uso da letra N. Em outras palavras, com outras consoantes, né? Tirando fora o P e o B, né? Usamos a letra N. Por exemplo, ó, CONCHA, né? CONCHA, olha ali, ó. CONCHA, né? Esse CHA começa com a letra C. Não é com a letra P e nem com a letra B. Então, a sílaba anterior, ela vai ser finalizada com a letra N, né? Esse ON. Lembra dos dígrafos que eu falei pra vocês, né? Que se juntou? Esse ON vai ser com a letra N, tá certo? E do mesmo jeito as outras palavras abaixo, olha. LENTE, né? LENTE, né? O T não é P, não é B. Então, se é T ou qualquer outra consoante, eu vou utilizar N, né? No final da sílaba anterior, tá bom? CINTO, né? T de novo. O IN, né? Aí, no caso. O TOR, né? A sílaba final. E a sílaba anterior seria finalizada com N, tá bom? VENTILADOR. VENTILADOR, de novo, letra T, tá bom? Mas existem muitas outras que você pode estar observando na sua casa, tentando pronunciar, tentando escrever, tá bom? É aquela coisa, a gente só fica bom naquilo que a gente exercita, tá certo? Ó, trouxe aqui essas imagens pra vocês observarem. Essa primeira imagem aí, ó. Bandeira. A segunda, bomba. Empada. Lâmpada. Pinto e cinto, certo? E aí, você agora poderia estar tentando escrever essas palavras, né? Ela tá fazendo esse TERT aí, né? E aí, eu vou trazê-las aqui escritas pra você. Vamos observar aqui, ó. Bandeira. Palavra bandeira. Bandeira. Né? Três partes. Ban. Como é que eu escreveria ban, né? Normalmente, os alunos confundem, né? O uso do M e do N. Mas aí, nesse caso, eu não poderia utilizar o M antes do D, porque eu só posso utilizar M antes de P e B, certo? Agora, bomba. Eu utilizo M, né? Você observa ali, bomba. Duas sílabas. O final da sílaba anterior, eu utilizo M, né? E, no caso, a próxima sílaba inicia-se com B, né? Cinto. Cinto termina com... A primeira sílaba termina com N, né? E, no caso, a segunda sílaba inicia com outra letra, sem C, P ou B. Pinto segue o mesmo ritmo, né? Empada e lâmpada, né? A gente já tinha trabalhado essas palavras agora há pouco, tá certo? Ó, pra continuar aqui a sequência, eu trouxe aqui um poema da Maria Luisa Rezende, né? O título do poema é Pimpinela, tá? Vamos fazer a leitura desse poema e depois a gente vai tentar identificar algumas palavras que tem essa regra aí que eu tô falando pra vocês, tá? Que é o uso do M antes do P e do B. Vamos iniciar aqui. Pimpinela. O circo, Mambembe, tem um macaco ensinado. O nome do macaco é Pimpinela. Pimpinela toca bumbo e berimbau. Pimpinela também sabe sambar. É só a banda tocar um samba e Pimpinela sai sambando. Toda a gente canta e samba junto com ele. Vem, vem, vem. Vem correndo minha gente Para ver o Pimpinela o sambista inteligente. Pimpinela gosta de amendoim e de bombom. Isso aí é um texto, um poema bem simples, né? Mas pra gente conseguir identificar essas palavras que eu trouxe pra vocês, conta a história aí de quem? De um macaco, né? Bem, sapeca, como vocês puderam compreender com a leitura que eu fiz. Isso é muito importante, inclusive, você conseguir ler e compreender. Esse é um grande problema nosso aqui, né? A maioria dos brasileiros lê, mas não compreende. E a gente já está fazendo isso aqui simultaneamente, né? Mas o nosso objetivo principal, além de compreender o texto, é observar algumas palavras que seguem essa regra que eu acabei de falar pra vocês. No caso aí, ó, Pimpinela é uma palavra que segue, né? É isso que eu acabei de falar pra vocês, né? É uma palavra que tem uma sílaba que termina com M e logo depois tem uma sílaba que começa com P. Então, tá escrito corretamente e segue as regras que eu acabei de passar pra vocês, né? Além dessa, tem mais qual? Tem bumbo, né? Berimbal. Se você observar, ó, bumbo, né? Tem aquele dígrafo, um, né? O in, berimbal, né? Então, segue também a regra que eu acabei de passar pra vocês. Sambar, né? Na quarta linha, né? Banda, olha aí, ó, no caso, né? Banda não segue, mas é um exemplo pra gente não se confundir. Quando for escrever essa palavra, né? Banda, né? O an, nesse caso aí, vai ser com N e não com M, certo? O que mais? Vamos observar aqui as outras palavras. Sambando, né? Olha aí, ó, segue as duas regras, né? O uso do M, né? Antes do B e o N, né? Com as demais consoantes, né? Gente, também, né? O uso do N, né? Antes das demais consoantes e junto, né? Nesse poema ele é muito bom porque ele expressa bem a ideia que eu trouxe pra vocês. Que é essa questão do uso do M antes do P e do B, tá certo? E vamos ver aqui as outras, ó. Sambista, né? O san, né? Ou, no caso, vai utilizar o M, porque logo em seguida vem o B, né? E na palavra inteligente, né? Na palavra inteligente, a gente utiliza o quê? O N, né? No caso, inteligente, né? Esse IN vai ser com M? Não, por quê? Porque na próxima sílaba é uma outra consoante. Não utiliza o B e nem o P, né? No caso, se utilizasse o B e o P, eu iria escrever o IN como se fosse o IN e M, certo? E aí, vamos ver aqui, ó. Amendoim, né? O amendoim, observem só. Amendoim. O EM, né? E o IN, no caso. Isso é muito bem lembrado. O amendoim, esse EM, né? Eu escrevo com N, porque a próxima sílaba inicia-se com outra consoante, que não é nem P e nem B, certo? Agora, o IN. A gente pode utilizar N no final de palavras? Não, a gente não pode utilizar. A gente, na nossa língua, a gente só utiliza o M no final de palavras, tá certo? Então, quando você for escrever uma palavra que é finalizada com um desses dígrafos no final das palavras, você tem que utilizar o M, tá certo? E bombom, mais um exemplo aí, né? Do M, antes do B, nesse caso aí. E o final da palavra também, que é utilizando o M, tá certo? E aí, ó. Atividades complementares, né? Quais são as atividades que você pode estar fazendo aí na sua casa? Você que tem dificuldade na leitura e na escrita, né? Para poder exercitar isso, né? Essa questão. Ó, você pode observar objetos em sua casa e identificar os que possuem relação com o tema da nossa aula, né? Que foi o uso do M antes do P e do B, certo? Com a ajuda de alguém, realizar a pesquisa das palavras com o auxílio de um dicionário ou site de busca, né? A gente sabe, tem alguém que sempre ajuda a gente em casa, tira dúvida, né? Você pode estar pedindo ajuda, tá bom? E vocês também não esqueçam de acessar a nossa plataforma, tá bom? O nome da nossa plataforma é Plataforma Eduque. Como é que se escreve Eduque? E-D-U-C, tá bom? Estou soletrando para dar uma força aí para vocês conseguir pesquisar sozinho, tá certo? E, gente, olha, continuem assistindo as nossas aulas da plataforma para dar continuidade aos seus estudos. E uma indicação que eu trago para vocês é que vocês busquem o canal EJA Cursos Online, tá? Que tem uma playlist que é especial para os alunos que têm dificuldade na leitura e na escrita. O nome da playlist é EJA Nível 1 Alfabetização. A partir daí tem toda uma sequência de atividades e outros exemplos, além desses da nossa plataforma, tá certo? Um abraço.